Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te dar algumas dicas de museus, quais que você pode visitar quando estiver passeando na cidade de Londres. Então, se for a sua primeira vez por aqui ou se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações porque aí você não perde vídeo nenhum que eu lançar por aqui. Já deixa o seu like e, claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que a gente se vê por aí. E aí, gente? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser aquele vídeo dando sugestões de museus pra você visitar quando estiver aqui na cidade de Londres. Essa foi uma sugestão que me deram lá no Instagram, porque vocês sabem que de vez em quando eu abro uma caixinha de perguntas, né? E aí me pediram, fala um pouquinho mais sobre os museus, como faz pra chegar, quanto que custa, se é pra criança ou não. Então esse vídeo vai ser específico pra isso. Então se você tem alguma sugestão de vídeo pra eu fazer aqui no canal, né? Falando um pouquinho mais sobre Londres, qual o tema que você quer que eu aborde, já escreve aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo exclusivo pra você. A primeira coisa que eu tenho pra falar sobre museus em Londres é que são muitos. Você quando chegar em Londres, você vai perceber que às vezes tem um museu em cada esquina. Então a primeira coisa que você precisa saber é identificar qual é o seu estilo. O que que você quer ver? Se você gosta de saber mais sobre a história da sociedade, ou se você gosta de visitar mais uma galeria de arte, ou se você quer aquele museu pra curtir junto com a criançada, sabe? Aquele museu em família. Então, tem pra todos os gostos e você vai encontrar isso tudo em Londres. E aí eu separei essa lista justamente assim. Eu vou começar dando sugestões de museus pra criança, né? Pra poder elas se divertirem também na viagem. E outros museus que são mais galerias de arte. O que que você vai encontrar em cada um deles. O primeiro museu que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu vou falar um pouquinho, é o Museu de Ciência. Que, gente, se você tiver com criança nessa viagem, você precisa ir nesse museu. Ele foi fundado em 1857 e a entrada é gratuita. Isso é uma coisa muito legal que tem em Londres, porque a maioria dos museus vão ter a entrada gratuita. Então, já é menos uma grana pra você gastar quando você estiver visitando a cidade. E por que que eu acho que ele é um museu que é feito pra criança? Porque ele é muito interativo. Ele conta a evolução do meio de transporte ao meio de comunicação. Fala também um pouquinho dos planetas. E em cada parte que você vai visitando, é interativo pra criança poder ir aprendendo, sabe? Por exemplo, quando eu fui na parte onde tá falando um pouquinho, né, sobre as espaçonaves, como que elas foram lançadas pro espaço. Aí tem uma réplica delas, tem a réplica da cápsula, né, onde ficam os astronautas. Esse museu, ele conta com exposições permanentes e temporárias. As que são permanentes, a entrada vai ser gratuita, você não vai pagar nada. Ah, uma coisa que eu também não falei. Todo museu que é entrada gratuita, sempre vai ter um pedido de doação. Porque são através dessas doações que eles mantêm, né, o funcionamento do museu. E você pode pagar de duas formas. Você pode pagar com dinheiro ou pode pagar com cartão. Agora voltando às exposições. Então as permanentes, elas vão ser gratuitas. E aí as temporárias, algumas, elas vão ser gratuitas também. Como a que eu fui quando eu fui visitar o museu de ciência, não paguei nada. Só agendei pra não pegar fila. E aí tem essas exposições que são pagas, né, que são temporárias. E aí essas também são super interativas. Quando eu fui lá, tinha um simulador que fazia você ter a sensação de estar dentro de um caça. E aí você podia dar aquele voo voando 360 graus, sabe? Então é tudo muito legal. E aí se você tá preocupado com alimentação, esse museu é muito legal. Porque como ele é voltado bastante pra criança, tem uma parte onde tem, sabe aqueles banquinhos de piquenique? Que são enormes. Então, lá você vai ter essa área. Que é a área de lazer. Então você pode sentar com a sua família, se você quiser levar lanchinho, você pode fazer por lá. Mas também, se você não quiser levar, tem a cantina, tem um café que você pode ficar ali, comprar e poder se divertir. Agora, se você estiver indo visitar esse museu no período da pandemia, você precisa entrar no site deles, que eu vou deixar aqui embaixo pra você poder ver. E fazer a sua reserva. Porque como eles estão trabalhando com a capacidade reduzida, você fazendo a sua reserva antecipadamente, você garante que vai poder entrar no museu no dia que você escolheu ir lá. O legal desse museu é que você consegue chegar bem, de metrô ou de ônibus. Ele fica bem pertinho da estação de South Kenston. Nessa estação você vai ter a linha azul, que é da Piccadilly, a verde, que é a District, e tem a linha amarela, que é a Circle. Ou você pode chegar lá de ônibus. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu te mostro como andar de ônibus em Londres, né? Eu vou deixar o card aqui em cima pra você poder tirar todas as suas dúvidas, como você vê no mapa. Eu explico tudo pra você. E ainda falando sobre museus que vão atender a criançada, eu não poderia deixar de fora o Museu de História Natural. Esse pra mim é um museu super lúdico. Ele fica bem pertinho do Museu de Ciência. E o mais legal desse museu é que ele mostra a evolução do planeta Terra e dos seres que habitam nele. E aí quando você entra no museu, já tem aquela réplica gigante, sabe? De vários animais. E aí as crianças já entram gritando, assim, olhando praquilo. E aí tem várias salas diferentes, onde vão falar um pouquinho sobre cada tema. Mas pra mim, acho que o que mais chamou a atenção foi a sala onde tem a exposição dos dinossauros. Tudo bem que quando tem lá o T-Rex gigante, mexendo e fazendo barulho, os mais pequenininhos ficam com medo. Mas a maioria das crianças, assim, adoram. Vou deixar o site do museu aqui pra você já poder fazer a sua reserva. Lembrando que todas as vezes que eu falar de reserva, é só se você estiver vindo no período da pandemia. Porque geralmente esses museus que são gratuitos, você não faz agendamento pra poder entrar. Você só faz o agendamento se você quiser ir em alguma exposição específica. Mas pra entrada, não precisa. É você chegar e entrar ou ficar na fila. No caso do Museu de História Natural, se você decidir no final de semana. Uma dica legal também é que se você estiver na cidade no mês de dezembro, você pode curtir um rinque de patinação que eles colocam bem na lateral do museu. E, gente, é muito lindo. Tem uma árvore de Natal bem no meio. Eu vou deixar o card aqui em cima da vez que eu fui patinar no gelo nesse rinque de patinação. Imagina você lá curtindo o clima de Natal de Londres do ladinho do museu. Aí sai da patinação e vai entrar no museu ou faz vice-versa. Ah, gente, é um charme. Esse museu também conta com várias lanchonetes dentro dele, café e tem também no rinque de patinação. Então vai ficar a seu critério onde que você vai querer fazer o seu lanchinho durante a sua visita. Agora eu vou mudar um pouquinho de cenário. Eu vou pro um dos museus que são mais visitados do mundo. Eu tô falando do British Museum. Que, gente, se você estiver em Londres, esse tem que entrar no seu cronograma. Porque ele conta toda a história da civilização. Vão ter vários fragmentos, né, diferentes de cada parte da história. Você vai encontrar a pedra de roseta lá. Que é uma pedra que foi fundamental, né, pra poder compreender a literatura e a cultura do Egito Antigo. E aí fica a minha dica pra você. Se você não tiver muitas horas, né, pra poder passar dentro de um museu. Você tá com aquela viagem rapidinha em Londres e aí tem muita coisa pra fazer. Porque sim, gente, o British Museum é gigante. E se você der mole, você gasta lá o dia inteiro. Entra no site que eu vou deixar aqui pra você poder visitar. Você tanto vai fazer a sua reserva se tiver nesse período de pandemia. Mas também você pode consultar o mapa e ver qual é o seu ponto de interesse. O que você quer visitar ali. E aí já marca. Quando você chegar, já procura as salas certinhas das exposições. Pra você não perder tempo do museu. O British Museum, ele vai ficar entre duas estações. Ele fica bem pertinho da estação de Tottenham. Ou, se você preferir, a estação de Holborn. Também tem um ônibus. E ali no meio tem muita coisa pra você poder fazer também. Então fica a dica de um museu onde tá localizado ali perto. Inclusive, da Oxford Street. Fica a dica. Agora, se você gosta de arte, você precisa ir na National Gallery. Que fica bem ali na Trafalgar Square. E você vai encontrar mais de 2.300 pinturas que vão desde o século XIII até o século XX. Tem quadro do Van Gogh, tem quadro do Picasso, Monet, Renoir. E várias outras obras de arte que você vai encontrar lá. O legal desse museu é que ele é gratuito. Ah, eu também acho que não falei, né? O British Museum também tem entrada gratuita. Você aproveita quando estiver na National Gallery pra fazer aquela região. Como fica ali na Trafalgar Square. Tá próxima do Buckingham Palace, da The Mall. Então você pode aproveitar, né? O dia que você estiver visitando esses lugares. Pra poder também fazer a National Gallery. Eu vou deixar aqui embaixo o site da National Gallery. Pra você poder fazer a sua reserva. Lembrando, gente, que todas essas reservas que eu falei. Só são válidas agora nesse período da pandemia. Que eles estão trabalhando com capacidade reduzida. Mas durante o ano inteiro você não precisa reservar. Somente aqueles que são pagos mesmo. Que você pode comprar antecipadamente. Vou deixar também um card aqui em cima. Do que você consegue fazer nessas regiões. Quando você for visitar cada museu desse. E agora já escreve aqui embaixo nos comentários pra mim. Qual foi o museu que eu não falei nesse vídeo. E que você ficou apaixonado quando veio aqui. Ou que tá pesquisando e quer saber como é que ele é. Quem vai que eu visite lá. E mostra aqui pra você também. E claro, se por um acaso você ainda não for inscrito no canal. Já se inscreve. Porque é muito importante. Ativa o sininho de notificações. Porque aí você não perde vídeo nenhum que eu lançar por aqui. Já deixa o seu like. Porque aí o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas. E claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Que a gente se vê por aí. Tchau! Oi! Voltem só pra te lembrar que agora você pode ser membro do canal. E ter acesso a vários benefícios exclusivos. Que eu vou fazer só pra você. Quer saber mais? Clica aqui na opção Seja Membro. Que eu te explico tudinho. Agora sim. Tchau! E aí, gente? Que tchau foi esse?